A série live-action de Yu Yu Hakusho teve sua primeira foto oficial revelada, mostrando o visual do ator Takumi Kitamura. Ele será o protagonista, Yusuke Urameshi. A revelação aconteceu neste sábado, dia 16, com uma plataforma entregando um relance também da identidade visual da produção. São essas imagens que você está vendo aí. Até o momento, a Netflix não anunciou outros nomes envolvidos no elenco. Kitamura, por sua vez, chegou a ser clicado caracterizado como protagonista. Na trama, Urameshi é um jovem delinquente que morre atropelado após tentar salvar a vida de uma criança em um acidente. Chegando a um além, ele é apontado como o detetive do submundo, sendo responsável por investigar casos envolvendo demônios e aparições no mundo humano. A produção será inspirada no mangá homônimo de Yoshihiro Togashi. O anime Yu Hakusho foi exibido no Japão entre 1992 e 1994. No Brasil, a produção foi exibida no final dos anos 90 pela Rede Manchete e nos anos 2000 pela Bandeirantes. O anime também já chegou a ser exibido pelo Cartoon Network. Os responsáveis pela produção do live action, que deve estrear em dezembro de 2023, são Kata Sakamoto e Akira Mori. Dupla que também produziu Alice in Borderland. Confesso que o Hakusho é um dos meus animes preferidos, junto com o Cavaleiro do Zodíaco. Espero que fique muito legal. Como a dupla que está produzindo é a mesma de Alice in Borderland, acho que tem tudo pra ter muito sangue e pra dar muito certo. Espero que fique legal. E você, espero o que dessa produção? Para mais notícias, não se esqueça de se inscrever no canal. É muito importante pra nós, mais vídeos a qualquer momento do dia. E se inscrever no canal.